Amorizados amigos e amigas, hoje é dia de cédulas aqui no canal Relíquias Históricas e nesse vídeo trago aqui para vocês essa lindíssima cédula, deixa eu pegá-la devagarzinho, que é uma cédula flor de estampa do presidente Castelo Branco, presidente Castelo Branco, aqui ó, marca d'água, o filigrama do próprio presidente ali ó, deu para ver? Então essa cédula representa, deixa eu pegar essa aqui que isso aqui eu posso manipular, que é uma AMBC Representa a evolução das torres da Embratel, período das telecomunicações chegando ao Brasil Então cédula de 5 mil cruzeiros do presidente Castelo Branco, primeiro presidente do período do regime militar no Brasil Eu vou mostrar para vocês quanto está valendo essas cédulas hoje Cédula do 5 mil cruzeiros, essas cédulas, eu vou mostrar o valor dessa aqui, mas ela veio substituir a partir de 1981 Essa cédula, ela disse também de 5 mil cruzeiros do Tiradentes Teve a cédula da primeira estampa, da segunda estampa e depois ela recebeu um carimbo aqui ó De 5 mil para 5 cruzeiros novos Quem quiser ver os valores, saber dos valores da cédula do Tiradentes, já estou entrando nas playlists do catálogo amigo Catálogo amigo 2024, quarta edição, tem vídeo das cédulas do Tiradentes desse ano, 2024, com valores corrigidos e atualizados Mas esse é o vídeo da cédula de 5 mil, ela foi lançada a partir de 1981 E teve também a cédula de 83, 84 até 1985 Aí em 86 começa o plano cruzado, no período do Sarney Entra aí o período inflacionário brasileiro Que foi até 94 com o cruzeiro real Depois entrou o real Em 85 já era o período inflacionário O cruzeiro altíssimo, teve essa cédula de 5 mil cruzeiros Depois teve a de 10 mil, de 50 mil, de 100 mil Aí já mudou para o plano cruzado Depois o cruzado também não dá certo, entra o cruzado novo Também não dá certo, aí vem o novo cruzeiro, também não dá certo Já no período plano Collor, Rui 2, tem o plano Blesser, plano Verão Foi tanto plano naquela época Aí veio o plano monetário cruzeiro real, antes do real Então tudo isso aí tem, é só entrar nas playlists do catálogo amigo Você vai ficar sabendo o valor de muitas cédulas aí Que não circula mais, que circularam no Brasil Hoje elas estão aí paradas, aposentadas Mas umas valem muito mais, a maioria vale muito mais do que na época que elas circulavam Correto? Então eu vou para o catálogo, um vídeo rápido A única coisa que eu peço a vocês é que não deixem de colocar aquele like, o joinha Isso é muito importante para a gente, para o canal Para a gente dar o nosso seguimento com o nosso trabalho E aí, conforme eu falei, não perder aí as playlists Eu já deixei umas marcas aqui em amarelo Para vocês, através do número de série, ver o ano de fabricação da cédula de vocês Aqui A de 1 a 9.205 é de 81 De 9.206 a 9.999 é de 83 Aí você vai seguindo Aí de AA muda para uma BA aqui Aí começa de 01 novamente, 01 Certo? Mas aí que tem uma cédula em amarelo, são cédulas de modelo de reposição As cédulas normais Eu tenho uma dela, flor de estampa Vale em torno de, aqui está em 90 Mas é 100 reais, é uma cédula dessa flor de estampa Você não deve vender por menos de 100 reais O MBC tem que ser 10 Aqui 30 Esse catálogo é do Aí do início De 2024, já estamos já no final Outubro, então os valores já Vão aumentando A cada mês vai aumentando alguma coisa E a de reposição aqui vale 50 Um MBC 150 É uma soberba 400 a 500 Já uma flor de estampa Tem a modelo também Vale entre 400 e 500 Tem outra aqui que vale 700 Também é de reposição de 1984 Assinada por Hernando Galvez e Afonso Pastore Né? Então, algumas cédulas aqui que valem um bom dinheiro Tá? Reposição é aquela cédula aqui, o asterisco Né? Então, é isso aí, pessoal Agradeço a presença de cada um de vocês Obrigado aí pela atenção Pela audiência Forte abraço Fiquem todos com Deus E aguardo todos juntos aí no próximo vídeo, pessoal Fiquem todos aí no próximo vídeo, pessoal